Olá amigos internautas da Revista Guia Você vai acompanhar agora em detalhes exclusivo na Revista Guia.org Um início de incêndio na cooperativa Cicreve de Nova Londrina O incidente não ocasionou nenhuma vítima Os danos foram materiais Acompanhe tudo Entrevista também com o comandante da operação da defesa civil Veja agora aqui na Revista Guia Exclusivo agora fomos chamado Está pegando fogo no banco Cicred A equipe da defesa civil prontamente Já está aqui Está chegando também a ambulância do SAMU A polícia militar também está presente Pode ver uma coligem preta saindo ali da janela A equipe chegou já prontamente Para solucionar esse problema A revista Guia prontamente Fazendo a cobertura Para você assinando O bombeiro já prepara Tudo O pessoal da defesa civil já está aqui Pode ver Já caminharam já com a mangueira do incêndio Lá para cima Está muito escuro O pessoal do SAMU está aqui presente Segunda informação que nós obtivemos agora É que pode ter sido algum curto no sistema elétrico O pessoal da polícia militar já está lá em cima E já está fazendo toda a averiguação Vamos aguardar aí toda a operação ser efetuada Para que possamos dar as informações corretas Ao nosso senhor O pessoal da defesa civil Provou a eficiência de mais um trabalho bem sucedido E estamos entrando aqui Já conseguiram que voltasse a energia elétrica O dor de queimado é forte O ar condicionado é forte A uniformação O público que não é condicionado Estou aqui com o Benedito Que é da defesa civil Hoje é o comandante aqui Da operação E teve um início de fogo Aqui no Banco Sicredi Benedito Explica para a gente O que aconteceu Aqui nessa noite A princípio Eu não estava informado Bem o que aconteceu Mas só que Aparentemente Parece que o ar condicionado Que não é suficiente Solicitaram nós Que havia uma fumaça Em cima do prédio E que o alarme Estava disparado E ele veio ficar Com uma fumaça Uma fumaça Em cima do prédio A cipré Chegando aqui Deparamos Só o princípio do incêndio Nada grave E por sinal Uma ação rápida E muito bem sucedida Isso Com certeza Uma ação rápida Nada no botão Aqui no botão E Esperamos a autorização Do responsável Na armada No botão E desligamos a energia Lá em cima Para maior controle Da situação Situação controlada Controlada Com êxito Com êxito Com êxito Sem maiores tantos Tudo bem Beleza